Eu sou Marcelo Ferreira, cantor piauiense, estou usando esse espaço para divulgar um pouco do meu trabalho. Eu sou cantor e toco na noite, faço shows em festas particulares e se vocês gostaram desse vídeo, quem sabe a gente possa estar cantando para vocês dentro em breve. Desde quando te ouvei, bateu forte o meu coração. Esse amor que nasceu de um olhar e de uma canção. Os teus olhos estão sempre olhando os meus. Foi assim que o amor nasceu logo, quando tudo isso aconteceu. Entre nós Entre nós Quero ver já os teus lábios, sentindo teu corpo no meu. O amor nasceu, foi lindo, foi demais. Quero sempre ficar com você, vou te fazer feliz. Os teus olhos estão sempre olhando os meus. Entre nós Foi assim que o nosso amor nasceu logo, quando tudo isso aconteceu. Entre nós Entre nós Entre nós Entre nós Obrigado, gente!